Boa noite. Sejam bem-vindos ao melhor sopa de leitinha da história. Um encontro entre dois ícones, duas lendas, duas pessoas tão relevantes quanto as sub-celebridades que estão na fazenda esse ano. Alô, Jojo. Poderia... Vai tomar no clube, ó. Tira um compão, velho. Tal qual Real Madrid e Barcelona. Tal qual Corinthians e Palmeiras. Tal qual Madurei e Bangu. Mas é simplesmente um encontro de Daíra da Batalha do Coliseu e Bob Treze da Batalha da Aldeia. Eu peço a todos que clicaram nesse vídeo que antes que comece, se inscreva, deixe o like. Porque depois que começar, provavelmente você não vai fazer isso. Você vai xingar esses produtores de conteúdo. Vai ter raiva de si, de mim, mas principalmente dessas duas pessoas. O jogo é muito simples. Você é visita. Eu sou um apresentador totalmente imparcial. Desejo boa sorte para todos. É simples. Minha plateia, mais qualificada que a plateia do Raul Gil, vai me falar uma letra. Vocês têm cinco segundos, vai falar qualquer palavra com essa letra. Passou de cinco segundos, nós temos nossa cartola abençoada da Batalha da Aldeia. Cobrindo o site. O famoso bucket. Aí, rapaziada, vou botar também o chave da Batalha da Aldeia, valeu? Como parece ser lá. Bucket duplo. É um bucketzinho. E a nossa caixinha mágica. Você tem medo de algum bicho? Não, né, bárbara? Você tem alergia a alguma coisa? Tomar, que sim. Você tem medo de algum bicho? Só do bicho homem. Isso aí é meu maior papão. Você tem alergia a algo? A homem. E a conversa? Sejam bem-vindos ao canal da Batalha da Polícia. Deixa eu avaliar bem. Novak. Vai comigo? Comigo. Fale uma letra. C. C. Tinha aparelho, falei. Não, não tinha não. Daí começa a produção do Magneto. Vamos lá, hein? Pode começar? Letra C. A colômetro são meus dedos. Um, dois, três e valendo! Calendoscópio. Calúmia. Caralho. Cascadura. Cascavel. Cevada. Sondeja. Certeza. Ciroque. Célula. Celular. Chirréia. Celulite. Casca. Caixa. Colosso. Carichote. Carro. Carmen. Celular. Boa. Boa. Continua o jogo, velho. Boa. Boa. Caio. Caio. Caio é com Caio. Caio. Ele existe com C. As caras encontram bem. Ele existe com C. Vai. Camisa. Camiseta. Camisola. Camisola. Corvio. Cacildes! Porra! Camelo! Cacete! Camelô! Cacetete! Se fudeu! Vai! 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 Vai começar se fudendo! Tira um papelzinho! Deixa eu tirar uma pausa aí! Não! Eu tenho que tirar! Ué! Tem que sair da mão do aniversário! Poupa, poupa! Poupa, poupa! Poupa, 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 poupa, poupa! Eu já vi! Muita gente se fuder de segunda! De terceira! Mas pra se fuder de primeira! Só os pedeis chinados! Vou retirar aqui! Bob 13! Leia para o seu rival! Qual é o castigo dele? Bolinho surpresa! Não vou mostrar a marca! Ninguém tá dominando nada! Faz o quê? Mais! Ué! Cê quer trocar com o seu rival? Cê quer esse castigo? Não! Cê quer o castigo? Não! Eu tô te dando a opção! Você quer trocar ou não? Eu ganhei! Eu quero que ele se foda agora! Vou ficar passando essa vergonha pro meu tempo bom! Então! Vou passar essa vergonha pro meu tempo bom! Não vai ser tão simples assim! Não pode ser só isso! Tá feliz? Lógico que não! Vou ter que pagar a prenda! Pode! Não pago nem dote pra minha sogra! Nóóóó! Recheio por dentro! Porrada! Você pegou a prenda! Eu acho que deu uma moedinha né? Pô! Faz um buraco aqui ó! Ih! É! 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 Quero deixar claro! Estão fazendo qualquer coisa! Poços artesianos! Eles tão fazendo poços artesianos! Diretamente do Mateo! Fazendo poços artesianos! A mão né? Se ferraram o problema! Pô! Lembra disso daí! É! Lembra disso! Lembra disso! Você já tá fazendo isso aí de sacanagem! Não! Isso aqui é pra ficar bonitinho! Tem outro bolinho de surpresa? Você comeu tudo não! Tem mais um? Mais um bolinho de surpresa? Tem mais um bolinho de surpresa? Ah! Que bom! Eita! 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 Sai porra! Eita! 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 Jota! Eita! 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 Alho cru! Uuuu! Porra! Comer alho cru? Porra! Já é! Lança aí! Já é! Fico feliz! Fico feliz! Depois de comer baunilha com pimenta! Lembrando a vocês que se não tiver nenhum remédio em casa, nem tracetamol, tiperona, uma coisa assim pra sua dor de dente, é só você, ó, mastigar alho e deixar em cima do dente, que ele também é um ótimo anestésico, tá? Meu Deus do céu! E corre bem pros dentes também, tá, família? Esquece que não! Eu tenho muito medo de comer e nem conseguir desculpar isso! Você é bravo! Você é bravo! Você é bravo! Foi boa! Tá aí! Já engoliu, né? Não faz fome! Não faz fome! Já engoliu? Parece não! Eu lembro que naquela vez eu tiraria, eu quase que não virei caminhão! Mas perdeu! É! Foi! Engoliu? Iiiiiiii! Mastiguei o alho! Mastiguei o alho, pô! Engoliu? Mastiguei o alho! Engoliu? Não! Fiz a ingestão do alho! Presente! Você engoliu! Ele tá com chicletinha! Não, Marguerito! Não engoliu? Se tivesse engolido ia entupir, mano! Êêêêê! Tá com chicletinha? Porra! Vamos lá! Tem dois exames! Puta foda! Olha aí, mano! Os caras tão vibrando assim! Olha aí, mano! Os caras tão vibrando assim! Ooooooooooo! Aí, ó! Os caras tão mandando a pessoa pra cá! Ah, ó! Já teve aros! Já teve pimenta com bolo! Mano, tem uns bagulho aqui! Eu tô com medo já, mano! Pode? Quer ver? Refel! Vem cá! Rapidamente! Passa o Refel! Olha aqui! Olha aqui! Os outros cachinhos que ainda tem! Mano! Que ideia! É! 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 Muito bom! Tchau! 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 Tchau!